E o Andrade, cadê o seu namorado, amiga? Mulher, hoje não apareceu, não? Ih, tá te traindo? Traindo aonde? Você nem acordou, mulher? Isso, ele me mandou uma foto no meu PV. Ceduzindo. Gata, quem me beijou foi o seu namorado. Eu vou pular na Rob. Nossa, se a gente não tivesse missão, eu ia pular, eu ia pular desse carro. Eu ia pular... Ai! Nossa, se a gente não tivesse missão, eu ia pular. Só porque você tá me humilhando, né? Porque você tentou me chamar de cor, ganhada. Não, eu vou marcar um beijo com o Andrade, um beijaz com o Andrade. Tomada. Você deixa eu dar um beijinho nele, só um... Não! Mulher, beijo sem sentimento. Só pra ver se eu lembro do panda. Timó, que parece pra Yogi, só você beijar ele. Que? Pedir pra quem? Yogi. Olha, amor.